Fala rapaziada Firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna Trazendo mais um vídeo muito top nesta segundona, dia 30 de maio de 2022 E a bola da vez será um novo método que eu vou estar trazendo e mostrando pra vocês A gente está bugando ou solo ou com a ajuda do próprio amigo que vai estar na sessão Nos passando o veículo, vai valer pra todas as plataformas, tá? E com este método a gente não vai precisar mais usar o Job Link Então já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí pra você estar apoiando e ajudando o canal Olha galera, tempos atrás aí né, a gente ainda adicionava esse Job Link lá na garagem da Penthouse Pra gente estar pegando os veículos Não foi muito divulgado porque o próprio fundador pediu que não divulgasse tanto né Enfim, os requisitos, estou numa sessão de convite junto com um amigo E vamos necessitar de ter a Penthouse Exatamente, não só o Cassino né, obviamente que é pra todo mundo Mas você precisa ter a Penthouse Precisamos ter também, óbvio, o nosso caminhão No espaço 2, o módulo vazio ou a oficina de armas E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos Aqui dentro vai continuar a mesma toada Tá, deixem lá uma opressor MK2 A gente não vai perder Tá, só mesmo mudou este início sem precisar do Job Link Ok, é simples, simples e muito fácil de se fazer isso aqui Vou ficar próximo aqui do elevador A gente vai ligar Para o Simeon O Gerald Ou O Martin E solicite aí Um serviço Eu vou ligar pro Simeon Vou solicitar aqui um serviço Vou aguardar o serviço chegar Lembrando, tá galera, que dá pra fazer isso aqui solo Ok, eu vou explicar como que se faz isso aqui solo Ok, olha lá Chegou a missão do Simeon Agora, o amigo que está lá dentro do caminhão dele Já pronto, né O que ele tem que fazer, galera Abre o telefone, setinha da esquerda Vai em serviço rápido Coloque aqui pra jogar qualquer serviço com amigos na sessão Ou então pelo Anawak Que aí o Glitz se torna solo Ok, pra estar bugando Olha lá, já chegou pra mim aqui Ok O convite do amigo Agora A gente vai até o amigo Peça ele pra deixar aí o perfil aberto Pra que você possa localizá-lo aqui Em amigos Jogando agora, né E eu vou clicar Umas três Celo Vou lá de novo Pra que o alerta venha rápido Ó Cliquei uma Cancelo Vou lá de novo Cancelo Vou lá de novo E cancelo Agora eu vou abrir o telefone No convite do Martin Do Simeon Tá Vou seguir o amigo Antes de o alerta vier Eu tenho que confirmar o convite Ó Siga o amigo Confirma no convite E confirmo também o alerta Ok Espera aí uns três a quatro segundos E confirma Não vai dar nada Olha só Agora é diferente Agora eu vou clicar No convite do Simeon Tá galera E olha só Siga o amigo Confirma o primeiro Viu as nuvens Tá galera Viu o cassino lá de cima Então confirma o segundo Ok Pra saber que deu certo Abra o telefone E o seu telefone Tem que estar com essas mensagens aqui Ó Expirado Ok Expirou a missão Ok É porque deu certo Tá bom Agora a gente vai vir aqui fora E neste momento A gente vai Solicitar A nossa MK2 Tá Que está dentro do caminhão E solicite de uma vez O caminhão A minha opressor Já estava fora Mas se ela estiver Dentro do caminhão Neste momento Você tem que solicitar A sua MK2 E o caminhão De uma vez Porque Estando bugado A gente não consegue Fazer isso Ok Olha só Chegou Então Eu vou voltar Pra dentro do cassino E agora É o bug Em frente A porta Do elevador Prestem atenção Olha só Encosto na porta Deixo o cursor Em cima De penthouse Aperto o option O que a gente tem que fazer É isso aqui galera Cancelar E spawnar E spawnar o X Ok Cancelar E spawnar o X Antes de tudo aqui Então olha só GTA Serviço Veja que está bugado Está invisível ali A gente tem que aguardar Aqui Eu acho que dá uns 40 50 A 1 minuto Pra estar desbugando Essa opção Aqui do serviço Tá galera Então vamos esperar Um pouquinho Por isso que eu estou Acelerando nessa parte Aqui Pra que Volte ao normal Aqui ó Essas opções Ok Isso aqui deve durar Aí um minuto Mais ou menos Tá É só fazer uma horinha Olha só Vamos lá Agora sim Desbugou O que que eu vou fazer Galera Cancelo Olha só Cancelo Olha só Vou esperar a moça Primeiro entrar Dentro do elevador Pra não dar erro Tá galera Se acontecer com vocês Espere primeiro Ela entrar Agora sim Eu vou Cancelar Cancelo Cancelo X, 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 tem que ser rápido, tá? E aí a gente sobe pro lobby, chegou no lobby, saia com A ou B, ou melhor, B ou bolinha, e a gente já cai no limbo, pronto, estamos bugados sem necessidade de ter o job link, ok? Mas continua funcionando também, estamos no OTR, galera vou dar um corte aqui, porque tá a noite, né? Eu detesto gravar a noite, tá? E aí assim que amanhecer eu volto com vocês, olha só que foi rapidão, o amigo vai tá me passando esse busão de festa, a minha MK2 já está aqui, agora é o de sempre, pegue um veículo de NPC, vamos colocar na traseira do caminhão, vamos pegar a MK2, e vamos colocá-la em cima do carro, deu a setinha da direita ali, opção, então setinha da direita, ok? Aperto o menuzinho, vamos devolver a MK2, a gente não perde, devolva, entra no veículo do amigo, e temos que solicitar um veículo para que a gente não perca a MK2, então eu vou ligar para o mecânico, vou solicitar um veículo já de uma garagem executiva, porque eu vou armazenar esse busão lá dentro da garagem executiva, então eu vou chamar aqui, uma lége que está aqui, e consequentemente a nossa MK2 vai para a vaga deste veículo, depois é só pegar a MK2 e substituir no caminhão, que o nosso busão vai lá para a vaga dela, que é dentro da executiva, olha aqui, chegou o meu carro, o amigo dentro do caminhão dele me mandou o convite, eu aceito o convite, a gente toma a tela preta infinita, e mesma coisa, para a gente estar desbugando, o amigo entra também ali em jogar serviço rápido, coloca para jogar qualquer missão com amigos na sessão, ou então pode ir também lá no Anawak 2 para o PS4, e Anawak 1 para o PS5, lembrando que tem Anawak também para o Xbox, tá galera? Tem Anawak para o Xbox, bom, olha só, já chegou o barra 2 para o amigo, então eu vou segui-lo aqui, xxxxx, a gente já desbuga, obviamente que eu vou ficar completamente bugado dentro do caminhão, ou você pode aparecer também lá nas docas, o amigo pode te mandar um convite, no meu caso aqui vocês podem ver que eu fui sugado para dentro do meu bunker, então o amigo manda o convite do caminhão, eu aceito, e pronto galera! Abra o menu de interação, centro de operações móvel, solicita o veículo que está lá dentro, só mesmo para mostrar para vocês, que já peguei o veículo do amigo, se você quiser transferir este caminhão lá para dentro da garagem executiva, basta você chamar a MK2 que está lá, né? E fazer a substituição, o amigo não perde o veículo, tá ok? Tá aí mais um método sem necessidade de adicionar na Social Club o Job Link, like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada! Valeu demais galera! Tamo junto! Tchau!